No dia a dia nosso, a gente acaba começando a procrastinar, né? A gente enrola uma tarefinha aqui e tal. Talvez o melhor remédio seja planejamento, rotina e execução. Se você consegue planejar com antecedência o que você tem que fazer, seguir a rotina e executá-la corretamente, dificilmente você vai ter dificuldade. Claro que ao longo do dia a gente tem alguns ladrões de tempo, né? É o celular que toca uma mensagem, um amigo que chama para um cafezinho e aquela conversa se estende, há uma dúvida de alguma coisa particular sua que fica te incomodando e você não consegue se concentrar. Mas se você começar o seu planejamento sabendo o que é urgente, o que obrigatoriamente tem que ser feito nas primeiras horas daquele dia, o que tem que ser entregue até o final do dia e o que você tem que fazer recorrentemente, que também não pode deixar de ser feito, mas não importa o horário, você talvez já tenha aí uma boa visão de como vai ser o seu dia. Alguns dias vão ser mais corridos, outros mais tranquilos, mas todos, com certeza, muito bem controlados.